E aí, Stelio, rapaz, encheu aqui, hein? Ô, louco, Mio, vamos precisar comprar aquele negócio lá, cara. Tem, ó, mas, ó, tem o caminhão, o trator do Fainha ainda, eu falo o caminhão, ó, mais ideia. Eita, e aí, Fainha? Cara, eu até tirei já aqui a filipagem, olha só como é que ficou, vocês já viram ontem, mas pode ser que tenha algum pessoal aí novo aí no canal, tá perdendo a nossa série. Cara, tive que tirar até porque esse T7, que ele não é pra mexer com cana, né, pesado. Mas estamos aí, né, é o que temos. Eu só tenho uma coisa pra falar, mano. Olha aqui, Renan, chega aqui, chega aqui. É, e eu só tenho uma coisa pra falar também. Botina! Botina. Não, não, olha aqui, Renan, olha direito. Poder. Ó, ó, pode voltar lá. Por quê? Olha lá, não aceito imitações, vai lá, tem que ser Michelão, homem. Não, terra isso aqui. Beleza. Tá traindo o Renan. O Fainho, vamos lá consertar essa máquina, cara, pra nós trabalhar, por enquanto o Renan faz a mão, então? Só acho que merecia um hashtag Michelin aí no vídeo, né, mas tudo bem, né? Só acho. Olha aí. É o seguinte, então, calma aí, eu vou pegar a carona. Bora. É que eu tenho que subir lá e pegar esse cano, eu vou trazer como reboque. Mano, o Renan tá lá em cima da máquina, velho. Ó, calma aí, homem. Encolhe o cano, aperta o... O jeito que faz o negócio voltar. Aí, homem, pelo amor de Deus. Só apertar o... Que colhedor bom de cano é que é esse, galera? Olha lá. Ah, eu não sou bom pra mexer com o rabo, né? Pois não sei. Mas tá bom. Vamos ali. Vamos mexer com o rabo. Ué, não é o rabo que fala... Ah, a cauda da colheiteira? É a cauda. É estranha aí, mano. Na verdade, é elevador que chama o nome disso aí, viu? Pra mineiro, tudo é trem, Renan. O trem também funciona. É estranha aí, ué. Tudo certo lá pra nós, ué. Aí, ó. Pera lá. Deixa eu descer. Agora eu vou pegar ali, galera. Eu já peguei uma caroninha ali, porque vocês estão ligados que não é vagabundo, não trabalha. 29, 20 mil, mano. Você que facada. 19.354 pra arrumar. Foi cobrado. Aí, vocês, galera, vocês vão estar se perguntando. Mas vocês é louca de meter um canavieiro numa 113 nessa aí. Aqui, né? Foi um bagulho pra funder mesmo. Tô nem aí. É o que nós tem? É o que nós tem. Mano, vocês... Vai botar um negócio pra moer. Vocês vão colocar um canavieiro na 112? Você vai meter um canavieiro aqui atrás da menina. Não tô nem vendo. Tá louca, mano. Vai lá. Tô nem vendo. Tem que se virar. Pera aí, rapaziada. A Scania é bruta também, pô. É. E uma pergunta, Stary. Eu vou agora pegar aqui o trator. Quantos quilômetros por hora eu vou ter que setar aqui do T7, então? Fainho, eu tenho quase certeza que é 10. Deixa eu conferir aqui. É 10, Fainho. É 10. 10. A gente começa daqui e depois começa o GPS lá na frente, Fainho. Então, agora eu tenho que ser motorista. Deixa eu só setar aqui. Na hora que tiver certo, você fala que eu vou setar a velocidade. Tá? Galera. Fala como eu posso setar. Daí eu vou pular. Posso setar? Pode aí. Vê se foi? Não, não pode setar. Tá dando certo. Tá dando certo. Pegar a rodovia certinha aqui, galera. Vamos fazer o contorno lá. Subir e voltar. Pegar o canavieiro e voltar de novo pro contorno. Fazer as coisas bonitinhas aqui, né, mano? É isso aí. Tem que acompanhar o Stary aqui, ó. Ah, não tá enchendo. Tem que esperar um pouquinho. Acelera, Fainho. Se eu parar é porque eu tô controlando pra ela encher. Aí chegou a rodovia. Bugou, bugou, bugou. Agora vai. Tá, vambora. Não, mas foi rápido mais. Bugou. Aí, agora foi. Fainho, não tá dando conta aí não, Stary? É bug? É já o menino que pega o jeito, tá ligado? Tem, tá ligado. Tá, foi a última volta aqui, ó. Depois vai indo e voltando, ó. Tá. Eita, ninguém viu nada. Ninguém viu nada. Tem uma pla... Mas por que de acho tem... E lá, Renan, já tá plantando. Homem, por que de acho tem enxopo no meio do asfalto aqui plantado? Enxopo no asfalto? É, vem aqui ver. Não, dá um tag. Sério? Vem aqui. Não, mas não vai parar aqui, Renan. Você vai parar aqui agora e ele fica desajeitado? Tá, só pra roubar. Mano, se eu sair daqui agora, eu perco... Agora que eu tô aprendendo a dirigir, né, no canavial aqui... Canavial dos cana... Fica por quê, né, galera? Chupo no meio do asfalto plantado. Mas tá bom, tá bom. Tá tranquilo. Ignora. Como que eu faço pra virar agora aqui, Stary? Se vira, Ione. Vai virando. Por enquanto, eu vou coisando aqui. Se vira. Como diz aquele ditado? Se vira nos 30? É, uai. Tem que ser bom de braço aí, fainho. Agora eu espero o fainho chegar, galera. Ih, ele tá dando conta aí, Stary? Ah, ele apanhou um pouquinho de começo, mas agora acho que vai. Vamos ver. Pegou o jeito então da coisa? Aí, ó. Chega mais pra perto, fainho. Chega mais perto, é muito longe. Também, tá bem. É que o fainho, eu acho que ele dirige no controle. Eu acho que é um pouquinho mais difícil, né? É, demora que eu tenho que tirar a mão do controle, aí eu tenho que ir pro teclado pra colocar o preset, tá ligado? Daí o cara se perde de todo na hora de virar. Entendeu? Tipo assim, agora a Lina vai pegar só reto e a escolha vai ficar mais fácil, mano. Galera, eu vou entrar aqui na categoria da farm que você trouxou e pegar o canavieiro de um só, ou, Stary? É, não, acho que não tem dinheiro pra muita coisa, né? Sem falar que é uma escura, né, pessoal? Eu peguei. E agora foi na certa, agora é só acelerar. Tá, homem, que cor que vai pegar ele? Que cor, o canavieiro? Isso aqui é? Ah, tu que manda. Tá longe, fainho. A Lizard não, cadê? Eu quero... Tem Michelin? Não tem Michelin. Ah, não, fiquei chateado. Não tá pegando Stary? Não tem Michelin da forma do Centro-Sul? Tem, 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 tem. Rapaziada, pro pessoal que tá assistindo a gameplay, se de vez em quando eu dou uma acerrada... Eu não vou passar a forma não, viu? Aham, eu peço desculpa, pessoal, porque igual o Stary falou, tô no controle e são muitos comandos ao mesmo tempo, eu acabo me perdendo um pouco, rapaziada. Beleza? Tá, fainho. Agora tu vai ter que fazer a volta aí, ó. Não sei que dia que você vai fazer. Relaxa. Cara, eu acho que eu vou pegar ali padrão da cor amarela, mano. O que que você acha? Eu acho legal, amarela é meio que na cor de cana mesmo. Padrão que todo mundo pega. Só a roda dele que eu ponho em preta, tá ligado? Pra combinar com o cavalo. E olha lá, depois fala de mim. Saiu, tem a rodinha preta. Peguei, galera. Olha o preço que eu paguei. Eita, nós. Usado. Usado? Usado. Caraca, cara, 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 mano. Tem que descer. Agora, um. Eu vou levar ele consertado, tá, mano? Olha lá. Eu vou aproveitar e levar ele consertadinho bonitinho, mano. Beleza. Top demais. Está, ele vai demorar um pouco. Vai demorar um pouco pra eu pegar as manhas, mas com o tempo eu vou... É, oi, é, pra mim, tipo, ó. Que é uma coisa que eu mexo muito pouco, velho, com cana, rapaziada. Eu me perco tudo na cana. Mas eu também vejo bem pouco. A gente não mexe muito com cana, tá ligado? Então a gente fica meio perdido às vezes. Agora, fã, vai abrindo pra direita pra você fazer a curva, ó. Pra você ir voltando. Vai só indo e voltando agora com o GPS que é mais fácil. Ah, tá, entendi. Isso. Você já pode fazer a curva, não precisa ficar perto de mim, não. Opa, mas tem uma cerca aqui, né? A cerca tu deixa. Ela armazena um pouco no cano, hein, Staley? Armazena? Um pouquinho, não, filho? Um pouco. Um pouco? Poxa, eu aperto pra o preset do 1, aí tem vezes que não ativa, mano. Aí eu me perco tudo, ó. Ó, agora ativou. Eita, ó a minha internet trolando. É que, ô, Staley, primeiro, pra esse preset dar certo, eu tenho que, primeiro, tirar a mão do controle e levantar aqui pra cima do teclado e o cara já se perde na direção, entendeu? Caraca, mano. Aí eu ouço, hein? Aqui eu jogo com o controle de baixo da mesa. Aí o teclado tá em cima da mesa, entendeu? Aí tem que ficar assim, ó. Toda hora. Assim pra vai. Ah, imagina o jeito que você fez. Pode falar, mano. É, não tinha falada, não. Mas, rapaz, eu acho que ficou meio grandinho pra escana isso aqui, viu? Mano, olha o tamanho da escana perto do reboque. Se liga, mano. Olha isso aqui. Caraca, mano, olha lá, foi aí. Nossa, a vez. O aerofóreo dele não faltou, né? Mas, vamos falar, ficou bonito. Parece até que ele tá transportando um container, aí, ó. Ah, eu gostei. Que da hora. Aí eles abrem a porta e deixam a porta aberta aqui. Mano, eu achei legal, mano. Tá onde que eu vou deixar, mano? Eu achei legal, mano. Eu vou virar já, né, mano? É bom deixar virado, porque depois de encher isso aqui, galera, eu acho que a escana não dá conta, não. Quantos por cento tá, faninho? Tá noventa e quatro por cento, está noventa e cinco, já vai encher. Tá quase enchendo, ó. Ainda bem que o Renan já chegou, pô. Noventa e sete, noventa e oito, noventa e nove, cem por cento. Calma aí, rapazada. Aguenta a mão aí. Eu vou virar a escana aqui em cima e já tô voltando de volta. Eu vou virar a escana aqui, rapazada. Deixa virado aqui, porque não tem como não. Não tem como não, rapazada. Tem que virar a escana, porque não vai dar conta, acho que não, hein? O que que vocês acham, mano? Ah, tem que virar a escana, por quê? Um Iveco? Um Iveco? Não, tô virando o Manobrando, homem. Não, não, tu tinha carne antes que eu te pico bala. Tu falou que tem que virar uma escana que eu escutei. Ô, bonitona, ficou a cento e doze, pesada. Na moralzinha. Galera, pô. Vai pra frente, galera. A gente tenta montar um... Do trem, de trem, será que que é, né? Mas, por enquanto, não dá. Baixar o eixo traseiro dela aqui. Pronto. Vai se zonra. Coisa de louco. Coisa de louco. Eita, travou, travou. Vai, destravou. Vai, destravou. Marcha, pai, marcha. Ha, ha, moleque. Pô, já pega o outro, já pega o outro. Verdade, cadê o fainho? Bora, fainho, bora, fainho, bora, fainho. Marcha, pai. Mano, eu fico pensando até hoje, como que esse transbordo aqui não vira pra esquerda, né, mano? Porque o trem é alto. O que que eu fiz aqui? Deu uma travada e do nada apareceu um poste. Ah, beleza. Beleza. Ele não saiu demais hoje. Ele roscou, mano. Ah, não saiu. Mano, deu uma travada e do nada... Vamos enxergar esse macaco, o fainho não sai daí hoje. Ô, fainho, o que que tá dando aí, fainho? Não sei essa desgrama aqui. Bora, né? Deixa ele ir brigando com o pote. Ele não conseguiu sair, mano. Ah, saiu, saiu, saiu. Ah, mas agora ele rosca ne mim. Aí não tá... Ah, o leite é de cano organizado, tá ligado? Não tem jeito, mano. Ele sai do pote, mas ele rosca ne mim. Aí não tem como. Se não é o Fabinho fazendo macaco, a gente não é o Fabinho, tá? Ah, não é o Fabinho, tá 10 agora. Tá 10 agora? Tá, tá 10. Vai brigando o mouse. Vai, solera. 50 km por hora. Peraí, homem. Bora. 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 Agora rende, mano. Agora rende, ó. Tá pegando a parte maior da cana. Ih! Desce o pau, rapaz. E dá ali. Peraí, coletinha. Só fina de cana. Daquele jeito. Agora fica bonita. Fica bonita igual eu. Não, hein? Não. Eu tenho que concordar que tá horrível, mano. Colocou, amigo. Pelo amor de Deus. Falar que você é bonita aí é pra matar, né? Tá. Agora eu tô já pode fazer a volta. Dá um espaço aí pra me abrir. Pode ir, homem. Fica à vontade. Beleza. Top, rapaziada. Agora rende, mano. Agora rende, mano. Agora que eu não rende estranho. Vazio, vazio, vazio. Sabe o que a Carol falou pra mim? Ah. Que na vida real não pode virar do jeito que você virou assim. É feito duas manobras. Porque senão você descarrilha a coisa dela. Ah, nunca nem vi. Aqui no farm deixa, vamos embora. Coceira, 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 coceira. Aí. Deixa eu dar uma acelerada aqui, porque o homem tá bravo ali. Tá nervoso. Você fala que sai, no caso, a esteira? Sim, mano. Não, não. Aqui não sai, não. A nossa é nova. A estelha. A estelha. A hora que sai, né, vende. Ela pega outra. Beleza, tranquilo. Olha o fainho lá. Mas apelamos. Bonito nessa colheita de cano, né? Oi? Sim. O fainho depois de tanta briga com o Porsche lá, conseguiu sair. Isso aí. Verdade, mano. Aí foi top, foi top. É, mano. Exato. Vou ser desse cano aí, rapaziada. Achei top, mano. Vamos ver se ela vai aguentar, né? Vamos ver. Quero ver como é que vai ficar, né? Rapaziada, então é o seguinte, mano. A gente vai continuar aqui. Deixa aquele likezão pra nós. Lembrando, deixa aqui embaixo nos comentários aí, que é muito importante também. Fica com Deus. Um forte abraço. Fui! É isso aí, galerinha. Quem curtiu o vídeo, se inscreva no canal. Peço desculpa se eu tive um pouco de dificuldade pra dirigir com o transbordo, rapaziada. Mas enfim, igual eu falei, aqui embaixo da mesa fica meu controle pra mim jogar. Em cima da mesa o teclado. Então, é aquele tira e bota, tira e bota pra conseguir jogar, né? Pesado. Quem curtiu o vídeo, solta o likeão, se inscreva no canal. Valeu, tchau, tchau. Falou, fui! Tá Petersburga que torna te até, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Obrigado.